Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki e estou aqui para declarar a guerra nos otomanos. Vamos lá. Eu quero que vocês venham, meu objetivo vai ser tomar biga e... That's it. Eu não posso passar para cá. Ah, você já está bloqueando aqui. Yay! Ei, Jeno, você poderia deixar eu ficar aí, por favor? Você já sobe, porque provavelmente nós... Você já sobe também. Talvez os otomanos vão vir direitinho para cá. Quase certo. Quase certo. Vieram para cá. Isso aqui são farmlands. Opa. Farmlands, eu gosto de atacar em farmlands. This is good. Ah, fala sério. Fala sério. Bom, eu tenho alguns meses para mexer com isso ainda. Vou me importar com isso não. Tendo um pouquinho de atrição ali. Obrigado. Isso aqui são florestas. Mano, você chega lá no que dia? Dia 10. Por favor, dure até o dia 10. Ufa. Thank you. Ah, tamans. Espero que vocês vão fazer toda essa volta aqui. Consigo chegar aqui? Não. Não. Bom, eu tenho um problema. porque o meu Wargoal está do outro lado. Meu Wargoal está do outro lado. E esses malditos não vão me deixar passar aqui. Bem ruim o meu problema, inclusive. Estão vindo para onde? Ei, você. Você poderia terminar isso aí logo? Opa. Boa, Aragão. Não sei como você fez isso, mas... Holy Crap. Eu quero que esse stack venha para cá. Consegue vir para cá? Consegue. Ir para cá? Não. Porque provavelmente... Opa. Os dois vão chegar no dia 13. Perfeito. Você vem para cá. Sorry. Sorry. Esse cara só vai andar para cá, né? Bom, deveria. Deveria ter andado só até ali. Eu não consigo atravessar aqui, caramba. Vocês, então, venham para cá. E você e meu exército de coisa vêm para cá. Esse exército ali pode vir para cá também. Pronto. Vamos invadir os otomans. Vamos invadir os otomans. Olha o tamanho de Tuscany. Quando isso aqui se tornou Tuscany? Tuscany tem boas alianças aqui também. Você quebrou sua aliança com a França, né? Você não tem aliança nenhuma, inclusive. Meu tratado de paz com você vai até 42 por muito tempo. Não sei o que eu vou fazer com o meu diplomata. Eu vou deixar ele por aí. Por enquanto. Está indo para onde? Eu, sinceramente, não sei para onde você está correndo. Sei lá. Para cá, será? Vamos ver alguns empréstimos. Whatever. Não consigo vir para cá? Será que eu não consigo vir para cá? Por quê? Por causa desse forte aqui? Aparentemente é. Ou eu precisava fazer reinforcement aqui nesse forte? Uma coisa vai estar feia. Vou sofrer um pouquinho de atrição aqui, vai. Não. Parei de sofrer atrição? Sim, do nada? Tá bom. Quando você está indo para cá? Você vai tomar um stack wipe ali? Para onde esse cara está indo? Não faz sentido nenhum caminho que você está tomando. Vem para cá. Ah, é. Tá bom. Tá bom. Boa, 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 boa. É o seguinte. Eu quero que você venha para cá. Para a gente não perder aquele... Eu vou fazer esse... Eu vou fazer esse vídeo aqui. Vou fazer esse vídeo imediatamente aqui. Colocar um cara aqui. Ok. Então vocês iam para cá. Qual que é o próximo forte? Isso aqui é um forte? Não. O próximo forte é aqui, Ankara. Eu vou fazer esse vídeo imediatamente aqui. Ahn... Ahn... Você. Fazer isso. Perfeito. Vocês menos você. Vai vir para cá. Não. Caramba. Menos você. Vem para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. E para cá. Esses 23 vão vir para cá. Cadê o... Crap. Desisto. Isso aí. Ok. Esse cara de Seed vai vir para cá, para a capital. Tudo tutu. Preciso trabalhar. Poxa, foi tão inocênio. What? O que está rolando aí? Pode vir para cá. Você consegue vir para cá? Não. Sei lá. Vem para cá, então. Ok. Eu estou mandando deixar aquilo ali. Vamos fazer alguma zoeira aqui. Provavelmente. De fato, eles já estão fazendo a zoeira. Pá. Isso aqui é um forte nível... Dois. Preciso de seis regimentos. Vou ficar de olho nisso. Deixa eu já até, inclusive... Vou ficar isso desse jeito aqui. Ah, eles terminaram a guerra deles. Agora é só contra mim. O que esses caras estão fazendo? Provavelmente eles vão lá para a minha capital. Whatever. Eu não estou de boa. Boemia me ama. E aí, Boemia. Tudo bem? Tá. Deixa eu começar a organizar esses exércitos aqui. Eu também venho para cá. Mas eu preciso de reinforcement. Realmente eu vou precisar de reinforcement aqui em cima. Ah, fala sério. Fiz uma caquinha ali. Eu sei que vocês não se ligaram em que caquinha... Mas foi uma caquinha. Estou indo fazer. Quer tomar algum forte aqui. Se for, eu vou querer ir para cima de vocês. O cara aqui não pode vir para cá, né? Oh, crap. Deixa eu deixar sempre um exército aqui. Para garantir. Ah, vocês não podem vir para cá. Preciso retomar aquilo ali. Eu tenho que ficar de olho no que que... Esses caras estão fazendo. Quebraram o regiment em dois. Os otomanos estão mais perdidos do que tudo. Porque seguem tiroteio. Você, então, que tem um problema aqui de unrest. Eu vou fazer isso. Vou aumentar aqui e vou voltar. Isso está ok. E o unrest está perfeito. Vou só deixar um reinforcement rápido aqui. Tanto para esse cara, quanto para esse cara. Vou... Espera. Então, isso aqui é legal. Você vem para cá. Vem para cá. Esse cara vem para cá. Esse cara de 22. Vem para cá. Você vem para cá. Vou pegar os otomanos ali. De calças justas. Otomanos. Papai chegou. Oh, crap. Sério que não dá para... Tô forte. Eu realmente gosto de castilha. Olha a quantidade de barcos pesados que eles têm. Os otomanos estão caminhando por aí. Enquanto isso. Quebrar esse forte. Aragão está aqui embaixo. Meu Deus, otomanos. Eu realmente vou arrebentar vocês agora. Vocês estavam integrando Crimeia, né? Eu vou mandar vocês soltarem a Crimeia. Vai ser lindo. Mas não preciso que as fortes que caia. Tem... Tem... Preciso de mais dois canhões lá. Vai. Pronto. E eu quero... Perfeito. É isso. Ele é meu stack de Siege. Fez um para cá. Fez um para cá. Aí, boa. Próximo forte está aqui em Snop. Você pode ir para cá. O cara pode... Na verdade, você... Pode ir para cá. Esse cara aqui eu vou... Sei lá. Avançar. Até aqui. E a inflação. Dez pontos diplomáticos. Ou 75 pontos diplomáticos. 75 pontos. Ok. 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 Você... Aqui. 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 Deixa eu ficar aqui. É isso. Olha os otomans fazendo zoeiro ali. Ai, ai. Ok. Pobre otomans. Vocês conseguem ir para cá? Não. Conseguem ir para cá? Conseguem. Então venham. Alep. Os otomans começaram a fazer zoeiro ali. Deixa eu... Recoar vocês. Vem para cá. Pega aqueles soldados lá em cima. Antes que eles... Sei lá. Façam isso aqui. Reuno um monte de exército e comece a me incomodar ali. Enquanto eles estão fazendo aquela zoeira... Eu vou continuar a minha seed aqui. 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 É isso. O resto aqui. Perfeito. Pode vir também para cá, galera. Isso aqui eu vou ganhar um 3 natural science. Isso é bom. Ou 50 pontos administrativos. Master of Mind. O problema é que Master of Mind é muito importante para mim. Ganhar uns pontos administrativos e deixar o Master of Mind trabalhar. Posso pegar Build Construction. Faz até sentido. Deixa eu ver... Não. Vou pegar minha tecnologia. Não take up. Ok. Aparentemente a Oscar já cuidou de tudo aqui, né? Bom, de qualquer forma eu vou deixar meu exército só. Meu exército principal, né? O que acontece eu vou fazendo o Seed com esse... Com o meu stack de Seed aqui. Hum, hum, hum. Ok, whatever. Eu agora controlo alguma província. Deixa eu chamar esse cara aqui de volta. Deixa eu ver como é que está a minha expansão agressiva também. Gênua. Se incomoda um pouco. Eu vou... Tentar melhorar minha relação com o Gênua. Ao menos eu estou sabendo que eles me odeiam. Vou tomar isso aqui. É muito engraçado ver os otomanos correndo para lá e para cá. Cara, Castilha ficou muito forte. É primeiro lugar? Não, tem terceiro. Mas eu acho que quem poderia militar, Castilha provavelmente está lá em cima. Vamos dar uma olhada nisso? Castilha. Ó, Aragorn tem 29 mil homens. Castilha. Tem 27 mil. Um poderio bem considerável. Esse aqui é um forte nível 2. Como é que os caras aqui eu consigo fazer uma Sílvia, né? Ok. 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 Eu posso dar até Cap, tecnologia administrativa, ficar à frente do tempo e ganhar Production Efficiency. No momento eu faço 4 Ducatos. Ou eu posso pegar Production Coast. Ou eu posso... Eu vou segurar meus pontos, na verdade. Eu estou em 1534. Vou segurar meus pontos um pouquinho. Mas eu decido. Calma, mano, forte. Caia. Uou. Vai haver um monte de exército dos otomanos. Eu vou bloquear vocês. Peraí. Antes... Fazer... É exército pra caramba aqui. Vocês estão indo pra onde? Silistria. Vocês estão vindo pra cá. Tá todo mundo vindo pra Silistria, na verdade. Vocês vão correr por cima, né? Não tem como eu bloquear nada aqui. Novamente isso aqui caiu. Pra Trabzon. Um canhão. Um canhão. Vou ser. Vem pra cá. Tem um mais 4 aqui. Quem me dera se eu conseguisse bloquear aquilo ali. Eu posso... Sei lá. Encerrar. Ainda estou querendo isso aqui? Sério? Eu não vou te dar isso aí não, cara. Sei que você quer muito, mas eu não vou dar não. Meu Deus. É over extension pra caramba. Exponsor agressivo pra caramba. Com over extension pra caramba. Mas o fato de a gente pegar essas coisas aqui... Vai ser espetacular. Posso pegar aqui? Sério? Com o Trabzon também? Uou. Interessante. Eu quase não vou pegar nada de dinheiro. Então eu prefiro usar War Reparations. Usar isso pra outras coisas. Desistir dos clans em mim. Você tem muitos clans em mim? Vamos olhar. Alguns clans em mim. Eu não sei como é que você conseguiu. Ah, porque você... Tá bom. Tá bom. Provavelmente eu vou querer que você desista dos clans em mim, sim. Tem um monte de Revoacor aqui também. Tem um monte de Revoacor aqui também. Tem um monte de Revoacor pra ser tirado. Isso aqui vai durar até quando? 1585. Mais 50 anos. É, eu posso usar uns Revoacor aqui que é melhor do que... Do que esses clans. E acaba bem mais rápido. Tum, tum, tum. Peraí. Clear Offer. Vamos lá. Quero você... Você... Talvez esses dois lugares aqui? Não. Seria expansão agressiva infinita. Bom, eu vou encerrar esse episódio aqui, na verdade. E vou decidir o que vai rolar aqui, galera. Meu nome é Waka. Muito obrigado por ter me assistido. E espero vê-lo em breve. Tchau, tchau. 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 Tchau.